Olá, muito boa tarde a você que nos acompanha a partir de agora na tela da Band, três horas mais trinta e dois minutos. Estamos começando mais uma edição do nosso Repórter Band, Repórter Band desta quarta-feira, feriado nacional, dia 15. Hoje o dia começou com uma forte nebulosidade na região, quem acordou selo assim como eu para trabalharmos hoje, sete horas da manhã, uma chuva forte. Caiu aqui na região, mas no início da manhã e depois do decorrer do dia, veio chover em outras regiões, até agora há pouco chovia aqui no centro da cidade. Agora o tempo abriu, daqui a pouco nós vamos colocar a nossa câmera ao vivo, mostrando as imagens das fontes Colombo Salles e Pedro Ivo Campos. E você já acompanha o movimento nesse início de tarde, agora 13 horas e 32 minutos, tranquilo a movimentação na manhã desta quarta-feira e também no início de tarde desta quarta-feira. Muita gente acabou emendando o feriadão, já desde ontem alguns setores tiveram o trabalho normal, outros setores acabaram paralisando. Estava acompanhando agora o programa Olhares da nossa querida Maria Paula. Eu estava vendo a entrevista que tem um evento da ASIC, a Associação dos Portadores de Deficiência Visual aqui de Florianópolis, que a gente tem falado bastante. Nós já estamos recebendo aqui nos nossos estúdios. E deixa eu só falar uma coisa, né? A Prefeitura de Florianópolis e o prefeito eleito Jean Loureiro prometeu na campanha que iria priorizar o atendimento e as melhorias da nossa cidade para os portadores de deficiência. Para os portadores de necessidades oficiais, aqueles que precisam, por exemplo, se locomover na nossa cidade com uso de cadeira de roda. Até porque ele, durante muito tempo, ficou utilizando a cadeira de roda devido a um acidente que sofreu na época como presidente da Fátima na BR-101, no norte do estado. E por isso, por muito pouco, não ficou paraplégico. Mas durante muito tempo teve que depender de uma cadeira de roda. E prometeu que iria priorizar as melhorias da nossa cidade. A gente espera que isso aconteça, uma fiscalização muito maior. Até mesmo nos órgãos da Prefeitura, que são os responsáveis pela colocação daquelas placas, placas de trânsito, que são colocadas em cima das lajotas para os portadores de deficiência visual. Então, como é que a pessoa vai se locomover se uma placa de trânsito está colocada bem naquela lajota que é utilizada exatamente por portadores de deficiência visual? Então, tomara que o prefeito eleito de Florianópolis, ele possa ter uma prioridade em relação a essas necessidades que hoje é obrigatório. Que se haja um respeito maior, não só com o portador de deficiência visual, como os outros portadores de deficiência na capital e em outros estados e em outras cidades. Vamos gerar sua clima à terra com o Ronaldo Coutinho. Já vimos o programa de hoje falando sobre o tempo. Ronaldo Coutinho, boa tarde, tudo bem? E ontem, que lua foi aquela? Eu vi que você também colocou uma foto, não ficou... É a foto... Mas a do Ronaldo Coutinho, acho que ele tentou aproximar. Foi a pecinha atrás da máquina, depois eu conversei com o amigo fotógrafo, ele disse que com aquela máquina que eu tenho não ia melhorar mais do que aquilo. Mas eu vi várias fotos legais... É aquilo mesmo, não era lua. Eu vi várias fotos legais do meu amigo fotógrafo, Gabriel Reis, que foi o fotógrafo oficial das Olimpíadas, fez uma foto maravilhosa, eu vi no Facebook. O nosso cinegrafista, o Virgílio Ferro, que trabalhou aqui conosco muito tempo, fez um vídeo, o Ronaldo Coutinho, espetacular. Dá uma olhada no face dele, Virgílio Ferro. A imagem que ele mostra, o momento em que a lua começa a nascer, é uma imagem também maravilhosa. A sua foto não foi uma das melhores, mas deu para fazer o registro, Ronaldo. É, o pessoal que não viu ontem, pode ver hoje, caso a nervosidade permita, e na próxima lua cheia, porque a diferença dessa para a lua cheia normal é insignificante. A olho nu dificilmente se percebe, né, Ronaldo? Não, não percebe. Só a luminosidade, sim. Essa é mais assim, ilumina mais. Agora, em termos de tamanho, eu já vi lua maior do que aquela em Canageiras várias vezes. Eu vou até pedir para a Bruninha abrir o nosso computador lá. Bruninha, abre o Facebook aí, entra na página do nosso querido Virgílio Ferro, para a gente dar uma olhada naquele vídeo, interessante mostrarmos o vídeo que ele fez, que mostra, é muito legal a imagem. E o Ronaldo Coutinho, aproveitando, o tempo mudou completamente hoje na capital diferente de ontem. Hoje já choveu desde as sete horas da manhã em vários pontos aqui de Florianópolis. É, a chuva, ela está pegando desde a região ali de vocês, da Grande Florianópolis, até o norte do estado, o litoral norte, avança um pouquinho dentro da região, acho que até a altura ali de Blumenau, Indaial. Talvez pegue a área ali de Campo Alegre, São Bento do Sul. Só essa região aí que de manhã, madrugada da manhã, teve alguma chuva. Já ali na parte sul do estado, acho que de Paulo Lopes para baixo, aqui a Serra, a região central, meio oeste, oeste, boa parte da manhã foi ensolarada, aqui agora começou a aumentar as nuvens. Vocês estão com essa chuva por causa da umidade que vem para o mar. Nós vamos ter pancadas de chuva de forma assim isolada devido ao calor. No momento nós estamos com 23 graus e meio, que é quente. No norte da ilha já chegou a 27,5. Ali em Criciúma, Uruçanga já passa dos 30. Criciúma, 31,3. E Itapiranga, 31,3 também. Então tem algumas cidades do sul e do extremo oeste com valores acima de 30 graus. Por causa desse calor, nós vamos ter a instabilidade. Vocês podem até acompanhar aqui na imagem satélite do site do Cinepar, mostrando aqui a evolução. Então, observem aqui, e essa nebulosidade se forma parte no Paraguai, dentro do Rio Grande do Sul, e essa está avançando. Já pega aqui um pedacinho do extremo oeste, depois retorna. Então ela vai mudando a imagem e fazendo com que essa área aqui já possa ter alguma trovada agora no início da tarde e depois pelo resto do estado. Por não ser pouco assim, nem todo mundo vai ter chuva. Muitas cidades vão passar com pouca chuva e muitas vão passar sem chuva. É aquela situação de verão, vamos dizer assim. Amanhã continua com o tempo no estado. Tem condições de chuva tanto de manhã quanto à tarde, com uma ligeira tendência para a tarde, principalmente no oeste, centro e sul. Na capital, ao norte, pode ter algum risco de manhã. Pouco ou nenhum sol para vocês. Mais sol entre partes do oeste ao litoral sul. E a temperatura é parecida com a de hoje. Aqui no mapinha do Nemete, dá para a gente ter uma ideia. Nessa manchinha aqui, que fica aqui na região do Blumenau, mais ou menos no final, pode estar perto dos 30 graus, 30, 32, bem nessa parte aqui do Vale do Itajaí. E no resto do estado, fica em média na faixa de 24 a 28 graus. Amanhece quente. Amanhã de manhã também. Vocês podem ver, não está tão colorido o mapa. Toda essa faixa aqui do litoral, em torno de 18 a 20 graus. Essa faixa aqui mais colorida, entre 15 e 18 graus. Aqui na serra, pode ficar entre 12 e 14 graus. No oeste também, fica assim um pouquinho mais abafado. E aqui é a última imagem do INPE, mostrando que essa instabilidade aqui no Paraguai vai avançar para cá. Por enquanto, essa região aqui ainda tem sol e nuvens. E aqui a área da capital, o Vale do Itajaí, o norte do estado, ainda está bastante poblado. Continua aquele aviso de frio forte para a semana que vem. Nas últimas projeções que está havendo de manhã, a situação realmente preocupa aqui na serra em função da frio de frio. Então, a frente frio evolui na quinta, caindo a temperatura. E na sexta, entra o frio, que pode ser muito forte o dia todo aqui na serra. O frio do inferno, enquanto a gente tem uma geada negra, que é a geada do vento. E depois a gente tem uma manhã, como sabe. Acho que falhou ali, falhou ali a comunicação com o Ronaldo Coutinho. Eu até vou ver se o Ronaldo está me ouvindo. O Ronaldo, a Janine vai fazer mudança hoje aqui na região. E ela, no final da tarde, vai fazer a mudança. Ela mandou te perguntar se vai chover hoje. Então, só para você repetir o que você falou no início. Você acredita que dá para ela fazer a mudança no final da tarde de hoje? Olha, se ela quiser fazer uma mudança mais tranquila, o ideal é na sexta-feira. Na sexta-feira. Então, Janine, que está nos assistindo através do Facebook, se quiser fazer a mudança, faça na sexta-feira. Está certo? Valeu, Ronaldo Coutinho. Obrigado pela sua participação. Boa tarde. Igualmente. Boa tarde a todos. Ronaldo Coutinho, diretor da Climaterra. Quer mais informações? Acesse o site www.sãojoaquinonline.com.br barra Climaterra. Com ele, Ronaldo Coutinho. Enche a tela para a gente com imagens das fontes Colombo Salles e Pedro Ivo Campos. Enche para a gente. Pode encher a tela aí. Então, eu quero aproveitar que o Jairo está chegando aqui nos estúdios. Eu vou pedir para o Jonathan ou alguém. Aproveita aqui, traz o Jairo aqui. Deixa eu só cumprimentar o Jairo aqui um pouquinho. Só cuidado para passar com ele aqui, para a gente passar do lado. Porque é o seguinte, o Jairo, ele vai participar conosco aqui? Porque o Jairo sempre acompanha o nosso repórter. Olha aqui, Jairo. Jairo, vamos abrir para cá. Deixa eu ficar do ladinho dele para o Jairo saber. Tudo bem, Jairo? Boa tarde. Prazer. Muito grande. Eu sempre converso com você pelo Facebook, que você nos acompanha através do Facebook, não é isso? Justamente. Eu tenho um carinho muito grande por ti, por essa emissora. A gente está sempre de olho nessas informações maravilhosas que tu está sempre repassando para mim. Jairo, você é o presidente da SIC. Associação Catarinense para a Integração do Cego, a SIC, estou presidente. Até final de 2017. Hoje, como é que está a situação ali na frente, que a gente já até denunciou aqui, fizeram alguma melhoria lá na frente, para dar uma melhor acessibilidade àqueles que utilizam a escola, que acaba dando várias oportunidades ao portador de eficiência visual aqui na região? As pessoas com deficiência visual têm bastante dificuldade, não só na frente da SIC, porque a calçada da SIC também não está muito boa, tendo em vista que a gente precisa de recurso financeiro para arrumá-la. E a travessia, a rodovia Virgílio Vázio, como um todo, ela é péssima. Tentaram fazer um piso de guia para que a pessoa segue a caminho por cima, mas ficou... Às vezes as pessoas botam um carro, etc, etc, né? Nós também temos aquele problema dos vendedores ambulantes no centro de Florianópolis, em cima dos calçadões... Pois é, é isso que eu queria perguntar para você. Como é que é para um portador de deficiência visual? Você é completamente cego, Jairo? Eu só enxergo moça bonita e dinheiro graúto. E é bom de piada. Eu tenho mais ou menos 1% de visão. É, mas oscila entre 1%. É bem difícil. Para nós, que temos uma visão perfeita, já temos que andar nos desviando. Como é que é para um portador de deficiência? Porque se pisa em cima do negócio daquele, o cara ainda briga com vocês. Não, a coisa é hilária, porque a calçada é larga. Certo. E aí uma boa ideia para o prefeito eleito de Florianópolis, o Jean Loureiro, que convide o Jairo para uma reunião, para que ouça as reais dificuldades dos portadores de deficiência visual, porque são coisas mínimas. Eu vejo que são coisas mínimas. Na verdade, é assim, todos precisam trabalhar. Isso foi um policial que me falou. Eles têm que ficar ali porque eles precisam trabalhar. Eu achei estranho a informação do policial, mas enfim. Se todos precisam trabalhar, a prefeitura organiza um local adequado para eles. E não, por favor, não em cima das calçadas. É terrível. As pessoas saem um bengalando. Na ponta da bengala, às vezes, leva roupa e um tecido mais leve. A gente acaba levando, aí vem um camelô correndo. Deixa eu te falar, eu sei que você não está vendo. O Odílio está aqui acompanhando a nossa entrevista no estúdio. Acho que ele gostou da tua piada que você viu no início. Já vai levar para o show dele. Ah, o Odílio está aí? Tá. O Odílio é uma figura. Eu gosto muito dele também. Então, tá. O espetáculo vai acontecer agora, amanhã, às 20 horas. Quem quiser comparecer, 99% das apresentações são pessoas com deficiência visual. Está sendo vendido os ingressos no teatro, nos teatros, nos principais teatros e na ASIC. Aonde vai ser? E na Musicolo, no Giaça. Aonde vai ser? Vai ser no Teatro Pedro Ivo, às 20 horas da manhã. Teatro Pedro Ivo, às 20 horas da manhã, o Odílio vai estar lá. E para os portadores de deficiência visual, que não vão poder ver o espetáculo, vai ser transmitido através de um radinho FM. E a pessoa pode levar até um radinho normal, que vai ter uma frequência com o fone de ouvido, para que você possa, de forma, ter informações. Ou seja, vai estar um apresentador no palco, que alguém vai estar falando ali, ó. O apresentador está à direita do palco, está caminhando no palco, dando a possibilidade para que o portador de deficiência visual possa também aproveitar o espetáculo. Exatamente. O nome desse recurso é áudio e descrição. Eu quero tipo de licença. Parabéns pelo teu trabalho. Eu que te agradeço. Muito obrigado pelo carinho. E conta sempre conosco. O Jardel está lá em casa, sempre que assistindo. É, o maninho, o maninho. É, o Jardel. Obrigado, querido. Obrigado pelo carinho. Obrigado também. Jonathan, por favor. Dá um help. Dá um help para nós. Esse é o Jair, o presidente da SIC, e é importante que nós tenhamos o respeito por aqueles portadores de necessidades especiais. Porque só quem depende e que precisa sabe a importância de uma calçada sem um objeto ali na frente, impedindo que essas pessoas possam ter o direito de ir e vir. Então, está aí uma boa ação da prefeitura já. A partir do momento tem que assumir prefeito, principalmente no centro da nossa capital. E olha só, 13 horas e 46 minutos, tanto intervalo comercial, Bruno. Aí depois eu volto com a história do porte, com aí eu já toco ficha em todos os assuntos, porque a gente tem uma rua para mostrar de São José, que é impressionante. Atenção, prefeita Adeliana. Fica de olho, secretário de obras do município de São José. Você não pode perder hoje, apesar de feriado, o mais impressionante da pavimentação de uma via, que ao invés de trazer qualidade de vida para os moradores, sabe o que está acontecendo? Está colocando em risco a vida desses moradores. Mas agora chegou a hora de você conquistar o seu novo sorriso. Chegou a hora de falar da Auralcim. A Auralcim tem uma notícia incrível para você. Por isso, preste atenção, porque neste final de semana, no sábado, dia 19, a Auralcim vai realizar o Mega Plantão Especial de Fim de Ano. Ouviu bem? Mega Plantão de Fim de Ano é uma grande oportunidade para você. Está esperando o quê? Um dia muito especial, com formato de atendimento e tratamento diferenciado, para você realizar o tão sonhado implante alimentário. Gente, é só ligar. 3304-2400. Vou repetir. 3304-2400. Não dá para perder, hein? A final, já estamos aí no final do ano e tem pouco tempo para você aproveitar. Então, ligue agora. Tem festa de final do ano, tem o Réveillon, tem Natal, para você sorrir por aí. Está esperando o quê? Você vai continuar com essa dentadura, com essa fonte de imóvel? Não, né? Então, ligue agora. 3304-2400 e aproveite nesse sábado, dia 19. E lembrando que é por ordem de agendamento. Então, não perca tempo, anota o telefone aí. Amanhã já liga lá e agenda, porque você tem duas oportunidades em Florianópolis e também na nova clínica Auralcim, em Palhoça. Então, ligue agora. 3304-2400. Mega Plotão Especial de Filiano e Auralcim, na sua referência em Implantes Dentários. Pessoal, 13 horas e 48 minutos. Vamos rapidinho para o intervalo comercial e, na sequência, nós voltamos com mais Repórter Bande para você. A gente volta em um minuto. Peraço, estamos de volta com o nosso repórter Bande e eu. Deixa eu fazer só uma pergunta rápida antes de falarmos das notícias de hoje. Você já comprou os presentes de final de ano? Já antecipou as suas contas para não sair correndo pelo desesperado e não encontrando o presente de toda a sua família? Então, aproveite para conhecer o Camelódromo Central de Florianópolis. O Camelódromo Central de Florianópolis fica no centro da capital. São 125 lojas prontas para receber você. O Camelódromo Florianópolis foi reformado e o melhor. Agora tem todo o acesso a portadores de necessidades, banheiro, tem toda a estrutura de segurança monitorada por câmeras de vigilância. Então, não conhece ainda o novo Camelódromo? Dá uma olhada no site que você vai entender do que eu estou falando. Acesse agora. Roda aí. O Camelódromo Floripa Center está na web. Agora você fica por dentro de todas as notícias e oportunidades do Camelódromo de Florianópolis. O Camelódromo Floripa Center conta com 125 lojas, ambiente climatizado, câmeras de segurança, bicicletária e acesso para cadeirantes. Então, não perca mais tempo. O Camelódromo Floripa Center está localizado ao lado de 100, terminal de integração do centro de Florianópolis. Não perca mais tempo. Venha para cá. www.camelódromoflorianópolis.com.br Camelódromo Florianópolis ao lado do mercado público em frente ao terminal central aqui na capital. E olha só, nós recebemos uma denúncia através do nosso WhatsApp e você também pode participar conosco. Não sabe ainda como funciona? É muito fácil. Basta você mandar as suas fotos ou vídeos para o nosso WhatsApp. O telefone está sempre aqui. Nós vamos ter que corrigir em 48999049904. Tem mais um 9 agora aí, não esqueça de acrescentar. Então, a denúncia que nós recebemos é a seguinte. Olá, Nader. Boa tarde. Eu queria que você e sua equipe viessem dar uma olhada nessa rua. Você não vai acreditar. Eu vou mandar umas fotos e alguns vídeos para que você possa ver o que está acontecendo. Então, roda aí pra gente. Eu chamo essa rua de Rua do Sabão. Mas, na verdade, é a rua Elias Merizzi, no bairro roçado em São José. Em dias de chuva, principalmente, deveria ter um aviso e um arreio para alertar os motoristas e evitar acidentes como esses, onde vários carros escorrigaram e caíram em uma vala. Em apenas 20 minutos, o carro da minha mãe, um outro carro e um motoqueiro também se acidentaram no local. Danos materiais, Nader, podem ser consertados. Mas e quando alguém perder a vida ali? Alguém vai se responsabilizar? É a pergunta que eu faço, pois minha mãe ficou gravemente ferida e ainda está em observação no hospital regional. Tenho dois outros amigos que também se acidentaram no local e também tiveram que ser levados ao hospital. Será que vão esperar que algo grave aconteça para tomar providências? Por favor, nos ajude a mostrar esse descaso aqui em São José. Olha que impressionante as imagens estão aí. O momento em que estava sendo feito o resgate de mais um motorista que acabou perdendo o controle do veículo nesta via. Está lá a viaturas da polícia, viaturas da guarda municipal e o pessoal que mora ali no entorno fazendo socorro. Além desse vídeo, há também o outro vídeo e há dezenas de fotos mostrando as imagens dos acidentes que já aconteceram. Olha só esse outro vídeo. Veículo capotado lá no terreno. Motorista sendo retirado ali por moradores da região. E não basta só pavimentar a rua e não ter o cuidado de sinalizar a via. Olha, motorista sendo retirado ali pelas pessoas. Olha só. No momento exato em que o veículo acabou capotando. É inadmissível que a Secretaria de Obras da Prefeitura, a Secretaria de Infraestrutura, planejamento, não tome providências. Será que vão esperar que vidas sejam ceifadas por causa de uma obra mal executada, falta de sinalização, guarda-reio, simplesmente pavimentaram a rua sem ter o cuidado de ver se a rua tem um desnível, se ela tem a caída para a área externa, o que acontecia muito aqui nessa curva do bairro João Paulo. E botaram guarda-reio. Exato. Mas não basta só guarda-reio. Olha lá, outro, mais um veículo. Pode passar umas fotos aí. Então, Prefeita Adeliana, mais um veículo. Tá ali, ó. Olha a curva. Olha o outro veículo também que se envolveu ali por causa da curva. Outro veículo também, o motorista sendo socorrido. Tem mais fotos. Olha o outro veículo capotado. Tá lá a curva. O motorista vem e perde o controle na curva por causa da pista escorregadinha e o veículo acaba saindo da pista. Mais um veículo capotado. Outro veículo capotado. Vocês podem ver nas imagens que são todos veículos diferentes. Tem mais, tem mais imagens. Olha aí. Mais um veículo fora da pista. Olha só a situação. Até quando isso vai acontecer? Mais um veículo fora da pista. Será que todos esses motoristas cometeram imprudência de dirigir em alta velocidade? Eu acredito que não. Olha só. Aqui é uma paisa no Facebook que está simplesmente pronto por causa das denúncias. São várias fotos de denúncias de moradores. Volta pra mim o texto ali antes de falar da demolição do pórtico, Bruna. E coloca pra mim ali o nome da rua. Volta pra mim ali o nome da rua. Ô Jonathan e o Chiru, vocês podiam ir hoje à tarde ver essa rua, hein? Vamos lá hoje à tarde mostrar essa situação, porque o tempo com esse tempo aí já deve ter acontecido um acidente lá hoje. Vamos lá hoje à tarde? Tá aí, ó. Mais imagens pra você. É a rua do Sabão, tá Jonathan, tá Chiru? Mas o nome da rua na prefeitura é Rua Elias Merize, no bairro Roçado. Rua Elias Merize. Só atenção, Jonathan e Chiru, vão devagar, para que vocês não se tornem as próximas vítimas da curva maldita, como já está sendo chamada. É a curva maldita. Tá bom? Admissível, né? E olha, hoje pela manhã, depois de seis anos, enfim, foi demolido o pórtico. Que eu não entendo, porque o pórtico você coloca na entrada da cidade. Esse pórtico foi colocado na saída. E um detalhe, o pórtico está do outro lado da ponte, já do lado de Florianópolis. Aí como viram que fizeram, pra não usar o termo cagada, que fizeram uma coisa errada, eles fizeram a curvatura do pórtico, atravessando a ponte pra ficar do lado de São José. Mais de 300 mil reais gastos nessa obra. Depois que moradores flagraram que essa placa estava caindo, denunciaram ao Ministério Público e nós mostramos aqui. Enfim, essa obra de arte divina, da Santa Excelência da Inteligência, foi colocada ao chão. Roda aí. O pórtico de São José foi inaugurado há seis anos. Na época, a prefeitura investiu quase 400 mil reais na estrutura. Mas os problemas começaram a aparecer pouco tempo depois. A cada ventania ou chuva forte, as placas se soltavam, causando muita insegurança. E também prejuízos ao poder público, que mantinha uma manutenção constante. A atual administração da prefeitura vinha monitorando a situação do pórtico desde 2013. E um laudo feito recentemente, atestou que a estrutura não tinha mais condições de se manter em pé. A empresa que executou isso em 2010, no governo passado ainda, ela deu assistência à manutenção durante os cinco anos da garantia até junho do ano passado. Depois disso, não se teve. Nós demos as manutenções básicas. Quando vimos, eu e o outro engenheiro da prefeitura fizemos um laudo ali da situação da estrutura, dos ferros, da maneira como foi soldado, ferros usados, todos corruídos, ferrujados, nós vimos que tinha um sério risco de cair. O trabalho de desmonte da estrutura começou no início da manhã desta terça-feira. Pouco tempo depois, o pórtico de 36 metros de altura e 20 de abertura veio abaixo. Nós tiramos durante esses seis meses as placas que vinham caindo direto ali com o vento, né? E agora nós vamos demolir, vai ser levado à prefeitura e o material será depois leiloado, vendido, né? Todo o material da estrutura será levado ao pátio da Secretaria de Obras de São José e deve ser leiloado como sucata. A prefeitura, neste momento, não cogita a hipótese de construir outro pórtico no local. Olha, isso aqui chama-se falta de respeito com o dinheiro público. Mais de 300 mil reais gastos em uma obra que agora vem ao chão. Uma obra que não trouxe benefício nenhum ao morador, muito pelo contrário, colocou em risco a vida daqueles que por ali passam e por ali transitavam. É uma vergonha. Não foi a atual gestão. Cabe ressaltar isso. Foi o prefeito anterior de São José, em 2010, que fez essa obra. Mas isso aqui serve de alerta para outras prefeituras. Obras que não trazem benefício, obras mal feitas, obras gastas. Que 300 mil reais poderia ser muito mais bem vestido em saúde e educação. E olha, amanhã aqui eu volto a um assunto que eu já denunciei no Repórter Band. O desrespeito com o dinheiro público na Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Você se lembra daquele canteiro que eu falei, que estavam querendo gastar 500 mil reais para fazer um canteiro central, um jardim interno na Assembleia? Vai sair, tá? Só que fizeram mesmo o levantamento e não gastariam 90 mil reais. Estão querendo gastar 500 mil. Será que o povo vai deixar? É o que a gente fala amanhã aqui no Repórter Band. Bom feriado a todos. Fiquem com Deus e a gente volta amanhã. Roladinho para o programa, aliás. Roladinho para o programa, aliás.